A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu moro próximo ao metrô Armênia. Então eu saio da Armênia, passo pelo Tietê, chego à biblioteca. Agora nessa série eu tô vindo com meu irmão mesmo. A gente dá a volta aqui pelo Carandiru. Meu trajeto é o seguinte, eu saio do albergue, que é aqui perto, né? Quando eu venho pra cá, eu venho pela ciclovia, o percurso, veja, uma biblioteca dentro de um parque. Não podia ser melhor. Pra quem está no albergue, isso aqui é uma ilha, né? É muito bom. O espaço é grande, cheio de atividades aí pra gente fazer. Participo às vezes dos eventos culturais. Eu trabalho às vezes. Às vezes venho só tomar um café. Eu nunca pensei em aprender xadrez. E aprendi aqui. É uma coisa que faz parte da minha vida já. O xadrez já me trouxe muitos amigos também. Eu vim pra São Paulo fazer tratamento hormonal, a cirurgia de resignação sexual através do SUS. E eu conheci a biblioteca, né? Porque eu precisava de uma forma de eu comunicar com a minha família. Acessava a internet. E a internet é incrível, né? A gama de coisas que tem. E aqui dá essa possibilidade. São duas horas por dia. Eu, por exemplo, eu já consegui aprender um pouco de mandarim. Imagina se eu não tivesse esse computador. Ia ser difícil, né? Por exemplo, o trabalho, né? Que a gente tem que fazer da escola. Aí nós já vem direto pra cá e vai estudando aqui mesmo. Já que tem bastante livro, né? Também, né? Aqui é biblioteca, né? A leitura é a única coisa que nos liberta, né? De todos os conceitos e preconceitos. É você escolher a sua vida. O seu modo de viver. É uma ferramenta de transformação, de inserção à sociedade. A leitura conduz a gente a universos, né? Paralelos. Experiências que você não tem. Acho que os livros, eles devem fazer parte de uma construção humana. Eu acho que isso reflete tudo o que está ao seu redor. É a forma como você enxerga, como você observa, como você vê as pessoas, inclusive. A biblioteca é um espaço de inserção social. Você criar relações. Realmente, é um lugar de encontro. Quem frequentar a biblioteca é todo mundo. Ela é de todos. Nunca passei por nenhuma discriminação aqui dentro. Sempre me tratar de forma respeitosa, afetuosa. Então, aqui é um abrigo. Uma condição bem melhor pra gente, né? Que passaria na rua. A gente se sente bem acolhido, né? É um lugar que a pessoa se reencontrar consigo mesmo. Traçar novas perspectivas. É um lugar de reestruturação. É um começo. Outra pessoa fala assim, E aí, Eric, vamos ali roubar? Pegar um celular? Falei, não. Eu vou pra biblioteca ali. Vou ler um livro. Vou jogar um joguinho. Não sou dessa vida aí, não. Falei, você devia sair dessa vida aí também. Vamos ali na biblioteca. Aí, quando eu fui ver, ele já estava aqui. Já foi em conta mais aqui com a gente. Já saiu dessa vida. Eu sou muito grata a esse ambiente. Pelo significado que ela tem na minha vida. O bom seria se todo mundo tivesse acesso a lugares como esse. Várias periferias aí, ó. Devia ter um espaço desse daqui, ó. Pra pessoa entrar e sair reformada de lá, né? Eu acho que é um ambiente que te dá um certo... Uma certa esperança, sabe? Eu acho que é isso que a biblioteca traz. Possoぼ fazer. Para ele, ó... Ou paraẻ ter... Que per Macht? Eu acho que é uma palavra que eu quero ver. Legenda Adriana Zanotto